Quer aprender receitas maravilhosas que vão te ajudar a vender muito nessa Páscoa? Na plataforma Meu Plano D temos um curso online gratuito com receitas deliciosas e fáceis pra você. Com nossas aulas do curso de Páscoa, você vai aprender o passo a passo das receitas até a escolha das embalagens para acertar e lucrar muito. Transforme doces, transforme sua vida. Inscreva-se já no curso de Páscoa do Meu Plano D. Páscoa do Meu Plano D.